Quando nós falamos em gramática, você precisa saber cinco matérias básicas. Acentuação gráfica, uso dos porquês, crase, concordância e colocação pronominal. Sinceramente, se você não souber essas matérias, acentuação gráfica, uso dos porquês, crase, concordância e colocação pronominal, é só você calcular que em cada uma linha de redação, você vai cometer dois erros. Pensa bem. É claro que alguns passam batido pela banca, né? Se você escrever 25 linhas, ou seja, aí você tem 50 erros. Então, você já imaginou isso? Aí você fala, mas tem erro que é repetido. Eu sei, cara. Eu sei que é repetido. Mas nós não podemos vacilar, porque senão nós vamos influenciar a banca.